E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Leandro e estamos fazendo esse vídeo para falar de amor. O amor é um tema muito procurado na utilização das cartas, para quem costuma procurar o baralho cigano ou tarô para as consultas. Então, além dos vídeos que rotineiramente já faço por aqui, de mensagens do baralho para a semana, onde vocês têm a oportunidade de uma questão parcialmente respondida. Eu digo parcialmente porque é uma mensagem geral que vai envolver bastante gente, não é individualizado, tal como ocorreria em uma consulta. Mas é uma mensagem que vocês têm a oportunidade de receber com essas cartas semanais. Tenho procurado trabalhar também com aberturas de cartas compreendendo as energias lunares. Então, a cada fase, a cada mudança de fase da lua, eu explico um pouco do significado da energia própria lunar que a gente tem para trabalhar naquele período. E tiro também algumas cartas para transmitir um conceito que vocês podem aplicar na vida. Além disso, as mensagens referentes aos signos, quando iniciamos um mês, então tivemos para julho, teremos também para agosto, em breve. E aqui cartas para o amor. Já fiz um vídeo como esse anteriormente no canal, e agora decidi repetir a proposta devido à procura desse assunto, na utilização das cartas. Então, qual a ideia aqui? Vocês vão escolher um jogo de cartas que está acompanhado da pedra aqui. O jogo de cartas que está com a pedra Laps Lásuli, ou as cartas que estão com a Amazonita. E aí, são cartas que vão abrir mostrando a energia do amor para vocês nesse momento, e também conselhos de que forma vocês podem agir nessa área da vida, em relacionamentos, qual é a atitude que a gente precisa considerar, quais são os cuidados que a gente precisa considerar. Então, esse tipo de coisa é o que a gente vai buscar nas cartas aí, abrindo essas mensagens, tá? Vou dar um momentinho aqui para vocês pensarem um pouquinho, fazerem a escolha das cartas com a pedra Laps Lásuli, ou com a pedra Amazonita. E, enquanto vocês pensam a respeito, só os recadinhos aqui, né? Importantes. O meu pedido para vocês se inscreverem no canal, para continuar dando oportunidade de crescimento a esse trabalho. O like no vídeo, que funciona como termômetro, para eu saber aqui se vocês estão curtindo as ideias que eu procuro trabalhar com as cartas, tá? Também, quem quiser conhecer mais a respeito do baralho, na página Lenormancista, no Facebook. Um outro assunto, também encontrado em outra página, onde eu organizo o conteúdo, é Bruxaria e Mitologia. Para quem gostar das informações referentes a essas áreas, pode procurar essa página. E um pouco disso tudo está lá no meu blog, que é o lunação.com. Eu vou deixar o link aí para vocês na descrição depois, para quem se interessar em conhecer, acessar, fazer a leitura por ali, tá? Então, transmitidos os recados, espero que vocês, nesse momento, já tenham feito a escolha das cartas que vocês querem receber como mensagem para o amor nesse momento. E a gente vai fazer o seguinte, vou começar pela leitura com as cartas que estão aqui com a pedra Lápis Lazuli. Então, vou tirar de lado um pouco essas cartas com a Amazonita e centralizar essas aqui. E depois a gente recupera as outras, tá? Então, colocando a pedra aqui acima, vamos abrir as cartas, então, para formar essa mensagem do amor para vocês, para quem escolheu esse conjunto de cartas. Vamos lá. Organizando aqui, para fazer uma leitura bonitinha, apresentável. Pronto. Temos as cartas, então, do coração, da raposa e da torre, para quem escolheu essas cartas aí. Qual a ideia? A gente tem a carta do coração, que é muito boa, quando aparece a gente está principalmente falando do amor, já que é uma carta direcionadora para essa área da vida, que fala do amor, da paixão, fala também a respeito de entrega, né? Do que você precisa perceber que funciona para você, para ter mais participação naquilo que você faz. Então, isso em termos de relacionamento, é o quanto você efetivamente participa da relação, é o quanto você efetivamente experimenta esse sentimento para poder agir de acordo com o que um relacionamento exige de nós, que é essa entrega, né? Para haver reciprocidade. E a gente tem essa carta do coração aqui acompanhada da raposa e da torre. Então, prestem atenção no que eu vou dizer aqui. Um pouco de cautela na análise dessa carta do coração, porque a gente precisa analisar o conjunto, avaliar o conjunto. E com a raposa que fala de cautela e a necessidade de observação, simboliza a necessidade que vocês, que escolheram essas cartas para falar de amor, têm nesse momento de avaliar um pouco melhor as coisas. Quando a gente fala de cautela e de observar, significa que você não pode se precipitar tanto com o que você queira fazer, ou ter cuidado com as expectativas, não ir de cabeça para se machucar, tá? A raposa vai falar um pouco disso. Fala também a respeito de perspicácia, né? De você saber enxergar oportunidades para aproveitar, mas também para prevenir ciladas. Isso você vai conseguir por meio da observação, por meio da cautela, e a gente vai fixar mais a nossa ideia nesses conceitos da cautela e da observação, para você não ir de cabeça, para você não criar tantas expectativas além da realidade, para você não se machucar no amor, tá? Porque nós temos também a torre, que é uma carta que fala de interiorização. Então, aquela necessidade que você tem de se recolher um pouco para ter mais entendimento da situação que você está vivendo. Então, vejam, a gente começou essa leitura de cartas aqui com o coração e aí já vem aquela ideia, né? De, oba, estou falando de amor, veio o coração, vai ser bom para mim aqui o negócio. Mas, na verdade, o conjunto das cartas transmite uma ideia a respeito da importância da cautela, do cuidado, da maneira como você está procurando agir no amor, não é hora de se lançar tanto para as coisas, não é hora de ir de cabeça, não é hora de criar tantas expectativas. Eu diria que é um momento de, onde vale a pena agir com mais neutralidade, sabe? Só procurando enxergar, só procurando observar, ter o entendimento do significado daquilo que você está vivendo, para que você alcance parâmetros. Essa é a ideia, você alcançar parâmetros com a sua observação para poder entender até que ponto você vai poder aplicar esse coração aqui, até que ponto você pode exercer a sua entrega aqui. Por que você precisa ter esse tipo de cuidado? Para você não ir com tudo, enquanto a pessoa vem com 20% dela, né? Você vai com 100% para participar desse relacionamento, para fazer acontecer, e a pessoa vem com 20%, aí você se defasa energeticamente, né? Porque você emitiu muita energia e recebeu muito pouco em troca. Então, cuidado com essa defasagem, né? O amor precisa ser recíproco para você poder viver. Como você tem a raposa, que mostra a necessidade de cautela, mais observação para você saber como agir. A torre, que mostra a necessidade de você recolher um pouco. É uma carta que fala mais de interiorização, não é tanto para o exterior agora, não é tanto se lançar para o que você pretende viver ou para o que você está vivendo. É se recolher para ter mais entendimento, tá? Para você alcançar mais autoconhecimento também. Conseguir aprender melhor o que significa o que você está vivendo. Então, a gente tem essas cartas aí para o amor, para quem fez essa escolha com a Pedra Lápis Lázuli, que simbolizam esse tipo de entendimento para nós, tá? Não é o momento de grandes aventuras, não é o momento de viver tanto as coisas. É mais de buscar o entendimento. E eu queria dizer o seguinte, que a ideia aqui é de passar as cartas tanto para as pessoas que estão com alguém, quanto para as pessoas que estão procurando alguém. Então, se você está com alguém, está vivendo um relacionamento, teve essas cartas, veio até aqui, procurou receber essa mensagem, então aplique, verifique se você não precisa ser mais cuidadoso ou mais cuidadosa com aquilo que você está vivendo, se você não está se entregando além de como a outra pessoa se entrega a você, se não está te faltando ter cuidado, se não está te faltando se recolher um pouco mais em dados momentos, né? Outra coisa, esse recolhimento, essa interiorização pode simbolizar também a necessidade do espaço que precisa ser dado à relação, né? O espaço que a outra pessoa precisa ter e que você precisa saber oferecer e o espaço da mesma forma que você precisa ter e a outra pessoa precisa ter esse entendimento de fornecer esse espaço a você. Então, as delimitações aí, né? Você vai viver um relacionamento e você não pode deixar de ser quem você é, você não pode abandonar completamente a sua individualidade para uma vida a dois. É necessário equilíbrio, então essas cartas vão te ajudar nessa compreensão. E se você está buscando alguém nesse momento, você está sozinho, você está sozinha, quer uma mensagem para o amor, você quer ter um entendimento de como agir para encontrar o que é melhor para você, então considere essas informações, tá? Não é sair atirando para todo lado, não é cair de cabeça nas coisas, é saber onde você vai pisar. Procurar saber onde você está pisando. Quem está sozinho ou sozinha normalmente tem aquela ansiedade, né? De começar a ter um relacionamento, de ter alguém, porque começa a ficar desconfortável com a sensação da solidão, mas não é resolvendo de qualquer jeito que você vai conseguir encontrar o melhor para você, não, tá? Então, assimile essas informações, tenha esse cuidado. E vamos aproveitar também a mensagem aqui da Pedra, que veio junto com as cartas, que é a Lápis Lázuli, que fala de alegria, de comunicação, tá? Então, como vibrações que vocês podem cultivar para facilitar as coisas no amor também, né? Então, ver o que pode ser resolvido pela comunicação, procurar mais o diálogo, mais a aproximação e pensar com mais alegria nas coisas que vocês vivem ou que vocês pretendem viver, tá? Como eu costumo dizer aqui, tudo é energia. Então, aquilo que você emite é o que você vai receber de volta. Então, veja qual é a energia que você está lançando para o universo e veja o que está voltando para você, né? Se está voltando coisas que não dizem respeito ao que seja do seu interesse, pode ser que a sua forma de se comportar não está sendo a melhor possível. Então, promova mudanças em próprio benefício, tá? E assim, fechamos essas cartas. Então, agora vamos às demais, para quem fez a outra escolha, trazendo aqui de volta as pedras, aliás, as cartas que estão com a pedra amazonita. Da mesma forma, vou colocá-la para cá e abrir as cartas para a gente poder transmitir a mensagem. Então, olha só, para quem fez essa escolha, tem aí a cegonha, o navio e a lua. Aqui eu vou dizer para vocês, é uma mensagem muito importante no que diz respeito à ideia de mudanças, tá? A cegonha fala sobre mudanças, é uma carta que tem esse conceito das mudanças no baralho cigano, né? Mudanças no sentido de você buscar novas situações para viver, para abandonar um pouco a sua zona de conforto, para ver o que tem lá fora, né? Para você criar novas situações de vida, né? Modificar alguma coisa. E isso está um pouco no navio também, que fala da viagem, mas como eu costumo dizer aqui, não é a viagem a passeio. É aquela necessidade mesmo de você buscar novos horizontes, de buscar algo novo para viver, tá? E a gente tem a lua que fala da intuição, para te ajudar a ter a percepção correta de como agir e não ignorar essa importância das mudanças que você precisa aplicar na sua vida amorosa, tá? Então, eu não quero ser radical aqui, e nem podemos ser radical numa leitura de oráculo, tá? Não quero dizer para vocês que para quem vive um relacionamento, escolheu essas cartas, decidiu receber essa mensagem, está com a pessoa errada. Não quero dizer isso, tá? Pode ser, né, de repente, vocês vão ter um entendimento, se estão insistindo num relacionamento que não funciona, mas pode ser também simplesmente uma orientação no sentido da mudança no modo de agir. Então, algumas coisas que vocês repetidamente fazem, né, porque se tornou um vício, a importância de mudar a maneira de agir, mudar a maneira de lidar com o outro, a gente tem aqui uma ideia que fala sobre mudanças, então, cuidado com a rotina, o que pode ser modificado, o que, de novo, você pode aplicar no seu relacionamento, o que, de novidade, você pode propor à pessoa que caminha com você, tá? Então, compreenda esse conceito das mudanças, de modo geral, seja partindo para outra, né, porque você vai ter um entendimento se você está num relacionamento errado ou não, isso é você quem avalia, tá? Ou seja, buscando inovar o seu relacionamento, né, trazer coisas novas aí para melhorar as energias a dois, tá? E essa carta da lua, como eu disse, traz esse conceito da intuição para que vocês tenham mais facilidade de percepção a respeito de como agir, tá? Eu vou aproveitar essa mensagem da lua aqui e a gente consegue extrair um conceito bem simples aí com essa combinação de cartas. E a amazonita que aparece aqui, vou aproveitar também a mensagem da pedra para quem fez essa escolha, é uma pedra que fala de tranquilidade, de calma, tá? Então, como a gente tem uma orientação no sentido aqui de promover mudanças, seja para buscar um novo caminho ou buscar uma nova maneira de agir com a outra pessoa, agir com calma, tá? Não é de uma vez que vocês vão resolver tudo, então não é para enfiar os pés pelas mãos, de repente quem está com alguém e já está meio cansado do relacionamento e vai ver esse vídeo e vai pensar Ah, agora que eu vou fazer a mudança mesmo, agora que eu vou embora mesmo. Não, tá? Não é esse o propósito aqui. Promova com calma as mudanças que são necessárias para você, busque as inovações que são importantes para você, mas sem perder a tranquilidade, né? Se você está, às vezes, com uma sensação de atraso, porque você ficou muito tempo vivendo da mesma forma, do mesmo jeito e isso te cansou, saiba, não se culpe pelo seu passado, pelas suas decisões do dia de ontem, né? O hoje é sempre uma nova oportunidade, é sempre uma nova forma de viver a vida e você tem que construir a partir de agora, né? Você não vai ter nada pronto na sua frente para viver que seja diferente em relação ao que você tinha até aqui. Vai ser uma construção para você chegar onde deseja, para você alcançar o modelo de vida que você quer, com a pessoa que você pretende ao seu lado, tá? Então, vejam o que eu falei mais a respeito de orientações para quem tem alguém, né? Para quem está namorando, para quem é casado, casada, enfim, para quem tem uma companhia, certo? E para quem não tem? Para os solteiros e para as solteiras aí que estão procurando alguém, essas cartas falam a respeito de mudanças no modelo de vida, de vocês partirem para outro. Então, vocês precisam analisar se não estão sozinhos, porque estão insistindo em alguma coisa do passado, estão esperando por alguém que vocês querem que volte e não vai voltar, certo? Isso pode ter a ver com insistências. Quando vem uma mensagem assim muito apropriada para o entendimento das mudanças que a gente precisa promover, precisamos fazer esse tipo de reflexão. Então, busque essa lua aqui dentro de você, se conecte mais com a sua intuição, com a sua sensibilidade, com a sua emoção verdadeiramente, para você buscar as informações dentro de você a respeito do que você deve mudar, né? Saiba, quando você, de repente, insiste em alguma coisa que não é boa e as pessoas à sua volta até já perceberam isso, até já tentaram te dizer, te alertar, mas você não quis ouvir, você, ao tentar enganá-las, já se enganou, tá? Então, tome cuidado com esse auto-engano. A lua mostra aqui o seu sentimento colocado à mesa, a sua emoção aí. Então, seja verdadeiro ou seja verdadeira. Em primeiro lugar, consigo. Entenda o que é importante para você, o que funciona, o que não funciona e promova as mudanças necessárias. Levante a cabeça, olhe para frente. Tem mais coisas para viver, tá? Então, não é no passado que estão as suas respostas, tá? Não é alguém que já participou da sua vida que vai voltar. É alguém novo que tem para chegar aí. Então, vá em busca disso. Também com calma, aproveitando a mensagem da Amazonita. Certo, gente? Então, paro por aqui. Termino esse vídeo de Cartas para o Amor. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, qualquer dúvida a respeito, vocês podem escrever aí. Vou responder a todos. E reforço o meu pedido de inscrição no canal, do like no vídeo, para que a gente possa seguir juntos por aqui. Obrigado por terem assistido. Um abraço e até o próximo vídeo.